Mas o novo nunca foi de pegar atalho nem de seguir o caminho mais fácil, não por causa do resultado de uma eleição que a gente vai desistir de um projeto que é geracional, de uma geração. Agora coloca ele nessa situação confortável de poder nos ajudar a trabalhar também aqui na Câmara dos Deputados para chamar a atenção dos brasileiros para a alternativa de longo prazo que o novo é. Então o novo pode ter perdido no curto prazo e de fato encolheu agora nessas eleições por conta dessa radicalização política, por causa da polarização, mas a gente tem esse compromisso com o Brasil de ser a grande alternativa de direita com princípios liberais, com princípios conservadores para uma mudança no Brasil no longo prazo e eu acredito que o novo vai continuar trilhando esse caminho.